Foi um true story embriagado que acabou com a nossa história Eu tentei apagar mas ela viu e me bloqueou na hora Eu tava com umas na cabeça, outras na minha mesa Tava me achando cara, até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Por causa do meu eu inconsciente Em refletas, é pra apaixonar Eu tava com umas na cabeça, outras na minha mesa Tava me achando cara, até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Por causa do meu eu inconsciente Por causa do meu eu inconsciente E hoje eu vou chorar tanto, 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 tanto E hoje eu vou chorar tanto, 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 tanto... A CIDADE NO BRASIL